Começar o dia meditando na Palavra de Deus, ouvindo a sua voz, é realmente uma ótima maneira de começar as nossas atividades. Em Juízes 3, os israelitas se casam com as tribos pagãs e adoram os seus deuses. Eles eventualmente se tornam sujeitos aos arameus, até que Deus levante Otoniel, irmão mais novo de Caleb, para libertá-los e estabelecer 40 anos de paz. Os israelitas novamente se voltaram para a idolatria e ficaram sujeitos ao rei Moabita Eglon. Quando clamam a Deus, Deus levanta Eúde, que mata o rei Eglon, derrota os Moabitas e estabelece um período de paz de 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. Agora, na leitura de hoje, observe um fato curioso, muito interessante. Otoniel era de Judá, a tribo mais poderosa de Israel. Eúde era de Benjamim, a menor de todas as tribos. Isto nos faz pensar no seguinte, Deus pode usar o maior ou o menor para obter a vitória? Já que o poder vem dele, o ser humano, é simplesmente um instrumento da libertação, mas não é o originador da libertação. Por isso, amiga e amiga, amiga e amigo, não confiemos em nossa capacidade. Não, confiemos na direção e o poder de Deus. Ele é capaz de nos tornar vitoriosos, independentemente de nossos instrumentos e de nossas habilidades. Lembre disso, que Deus abençoe você. Lembre disso, que Deus abençoe você. Legenda Adriana Zanotto